Eu tinha uma tia que se fosse vira, se eu namorou, ela era de 4 anos mais velha do que eu. Ela era mais velha, ela era criança, eu não conheci, quando eu nasci, ela tinha 4 anos e eu tinha 9 meses, ela faleceu. E ia ter uma tia mais velha. E aí, brincadeira, vocês? Não, mas era um barato, assim, a tia que era um barato, era uma coisa. E aí, vocês são de hoje. Vamos ver se a gente vai me assaltar aqui. Eu sou de hoje. Eu sou de hoje. Eu sou carioca de cor.